Você vai me encontrar na multidão No pôr do sol esperando a luz do luar Montando planos que nunca vou confessar Tudo pra achar a estrada até seu coração Não entendo os sinais que quer passar Mas eu gosto de cartas e mistérios Existe algo diferente nesse jogo E esse olhar cortante que me faz ficar As cantigas antigas não vão me salvar E nenhuma profecia consegue enxergar Que essa noite vou me entregar Sem saber onde isso vai dar Fogo arde e não sinto queimar É profano como vou saber O céu me chama e não sei voar Isso é amor que eu já posso ver Fogo arde e não sinto queimar É profano como vou saber Fogo arde e não sinto queimar É profano como vou saber O céu me chama e não sei voar Isso é amor que eu já posso ver Fogo arde e não sinto queimar É profano como vou saber Fogo arde e não sinto queimar O céu me chama e não sei voar Isso é amor que eu já posso ver Eu já posso ver Esse é só o começo Esse é só o começo Esse é só o começo Esse é só o começo